O dia de combate à malária nas Américas foi celebrado no sábado, 6 de novembro. O Ministério da Saúde fez um evento em Manaus para sensibilizar a população sobre os perigos da doença e alertar sobre a importância das medidas de prevenção e controle. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi a capital do Amazonas, que está entre os 37 municípios com o maior número de casos da doença no Brasil. Ano passado foram registrados 145 mil casos em todo o país, sendo que mais de 99% na região amazônica. Houve uma redução de 7,8% em relação a 2019 e de 25,4% em relação a 2018. O problema da malária é um problema secular e ele está diretamente ligado às condições socioeconômicas. O Brasil, nos últimos tempos, de maneira inquestionável, tem avançado, sobretudo em relação às ações de saúde. E isso se deve ao Sistema Único de Saúde. Assim como o Amazonas, o Sistema Único de Saúde é o patrimônio de todos os brasileiros. E isso se deve ao Sistema Único de Saúde.